Um possível problema, no caça mais caro da história dos Estados Unidos, o F-35, fez o Pentágono suspender o recebimento de novas aeronaves. O motivo, é uma peça vinda da China. O Pentágono descobriu recentemente, que o material dos magnetos usados no motor do caça, são fabricados na China, que num caso mais extremo, poderia sabotar este item para afetar a operacionalidade do F-35. Apesar de ser pequena, a chance da China conseguir de fato, prejudicar o programa do F-35, as forças armadas americanas, procura fugir de componentes chineses, onde requer um avião 100% nacional.